Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, me encontre aqui na The Angelis Aqui eles trabalham com o segmento feminino, jeans premium, jeans de qualidade, jeans 100%, jeans com lycra Vamos conferir esse vídeo comigo, já curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui, se não é inscrito, sejam bem-vindos e bem-vindas Amores, eu vou iniciando aqui mostrando pra vocês os shorts Ela trabalha com uma variedade linda de shorts, a mercadoria dela é toda trabalhada, jeans premium Esse modelinho aqui é no jeans 100%, ele veste o 36 até o 44 por apenas 35 reais Olha este modelo Brasil, que lindo gente, com predarias, olha, modelinho que está sendo sucesso de venda E agora pra o final de ano vai ser uma rebente na sua loja, só 35 reais, qualquer modelinho desse Esse aqui, ele é no jeans com lycra, fica de apenas 35 reais também Ele tem uma predaria aqui que ele vem, olha, desce, olha que lindo Que arraso Brasil, do 36 ao 44 Esse outro modelinho aqui, a predaria dele é no COIS, olha como fica lindo Dá toda a diferença na peça, jeans com lycra, a peça dela é bem trabalhada, bem feita, bem costurada Mercadoria de muita qualidade, apenas 35 reais, todos esses modelinhos que eu estou mostrando Do 36 até o 44, olha esse como está lindo, ele tem predaria linda, gente, olha, com correntinhas Olha que lindo, pra você levar aí pra loja de vocês Vai ter também esses outros modelinhos aqui, olha, deixa eu mostrar aqui de pertinho Olha esse modelo, ele fica todo com estraço, ó, todo lindo Lembrando que todos os bolsos dele são funcionais, ó, com plaquetinha de aço Lindo, gente, peça de qualidade, viu? Aí vai ter ele o jeans mais escurinho, jeans mais clarinho Vamos mostrar aqui, amiga, olha esses outros modelinhos, gente, como tão lindo Eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem, ó Esse modelinho aqui, ó, com predarias também, com pérola, gente, apenas 35 reais, gente Esse modelinho com cinto também, fica de 35 Tem saias também de 35 reais Todos esses modelinhos vestidos, o 36 ao 44, apenas 35 reais, tá certo? Aí vai ter ele assim com cinto também, ó, de 35 Short plus size, apenas 40 reais E vai ter também vestido, que eu vou mostrar aqui pra vocês Olha só, gente, tem vestidos também Esse modelinho com uma tá linda, é um tomarinha que caia lindo Tem do pé ao GG, jeans com lycra E ele fica de apenas 45 reais Aí vai ter nesse modelinho, né, que é um modelinho com uma que caia lindo E vai ter também ele nesse outro modelinho, que eu vou mostrar aqui pra vocês Aí vai ter esse outro modelinho, ó, gente, como ele é tão lindo, ó PMG e GG Fica de apenas 45 reais também Esse aqui já é o outro modelo, ele tá muito lindo, gente Jeans com lycra também Aí na parte de trás, ó Ele tem esse zíper Um zíper dourado, ó, que lindo Olha que lindo esse zíper dourado, gente Amei E esse vestido tá muito lindo, veste super bem Olha só, gente, tem o topzinho também Que fica de 35 reais Olha que lindo como eles estão perfeitos Aí na parte de trás, eles têm um elastec Olha que lindo E também vai ter o zíper, ó Foi na hora de vestir, facilitar, né Maravilhosíssimo, Brasil Apenas 35, o conjunto vai sair a 70 reais, ó Que é 35 o short e 35 o cropped Deixa eu colocar assim pra mais de lanche, pra vocês verem Simplesmente amei Então vocês não perdem tempo, gente Vem estocar a loja de vocês Porque aqui é o BBB Bom, bonito e barato Olha só, gente, ela entrega pra todo o Brasil A partir de 10 peças Excursão, transportadoras Excursão, transportadora A partir de 10 peças WhatsApp é 819-9855-0295 Ela fica aqui no setor vermelho Rua K, box 1214 E onde eu estou, ela fica aqui no Moda 100 e também no setor laranja Que eu vou mostrar aqui pra vocês a plaquinha, ó É porque ela tem dois endereços Aqui no setor laranja Ela fica na rua G, box 112 Rua G, box 112, setor laranja E também no setor vermelho Que é onde eu mostrei aqui o cartãozinho Rua K, box 1214, tá certo? Então vocês não perdem tempo, gente Entre em contato, faz seu pedido A entrega dela é super, super garantida E tem os envios dela pra todo o Brasil Como eu falei, certo? A partir de 10 peças Então curta e comenta, compartilha Se inscreve aqui se não é inscrito Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Também me acompanha, gente, lá no meu Instagram Eu deixo em todas as descrições de meus vídeos Lá eu mostro o fabricante Mostro o meu dia-a-dia Olha a oportunidade de vocês também Estão falando comigo no direct Podem mandar mensagem no meu Instagram no direct Lá eu sempre estou respondendo a vocês, tá bom? Também lá no meu Kawaii, no meu TikTok, gente É Feiras de Pernambuco, Betanha Lima Espero muito por vocês